Seguinte, tô aqui no começo pra dar um aviso que a voz de um dos participantes acabou não sendo gravada, não sei porquê, mas mesmo assim, e também que esse é o primeiro vídeo de 2017, espero que vocês gostem, fiquem aí com essa zoeira, valeu, falou! O que é isso, mano? Caraca, o cara me acertou de novo, mano, o cara me acertou com aquele canhão, velho, é, o canhão é a melhor arma, né, mas você precisa ter uma internet boa pra poder usar ela, porque senão fica acontecendo igual comigo, ó, louco, eu teleportei na rua, com você, O que é isso? O que é que aconteceu? Por que que eu me teleportei pra rua? Errão! Meu Deus! Mano, por que que você tá me teleportando pra cá? Por que que por que, velho? O que que tá acontecendo? Ó, de novo! Caraca, o cara tomou um surprize, vai, entra aí, eu quero roubar o carro, ai, tem alguém me prendendo aqui, entra aí, João, eita poxa, é o carro piruleta, Alguém voou ali, velho, ai, caraca, eu não consigo, mano, ai, porra, que que tá acontecendo aqui, velho? Que merda aconteceu, mano? Vamo, 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 eu sou, eu sou, eu sou, eu sou... Vambora, vambora, deixa ele pra trás. Vambora pra trás da porra! Pô, tá parecendo, tá parecendo que a gente tá jogando na Rússia, pô, só explode as coisas aqui, na parada. É, né, mano, quando a gente tá jogando, jogando lá nos Manhãs, Seria uma pena se alguém entrasse na sua frente, né, João, beira a hora que você atirasse. Seria uma pena, né, se tá apanhando fogo, aí. Vai todo mundo morrer, eita poxa, o NPC vai matar, mano. O boot. Se eu perder meu carro, mano, se eu perder meu carro, o carro é um puta. Ué, como é que você perde um carro? Não, tipo, perdeu o carro, velho, tipo, é, roubado. A puta que pariu, ai, 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 ai. O João morreu de novo. É que eu pulei ali em cima. Ô, cuidado com esse carro de 20 mil. É. Então, né. Conselhos foram dados. Isso, entra lá na frente, bula. Olha o meu braço, ó, olha o meu braço. Eita poxa, olha o meu braço, mano. Vai ver com a outra vez. Olha a minha bazuca. Nossa, velho. Que isso, João? xablau 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 nossa, o que que tá acontecendo aqui, velho? mano, tá acontecendo tá um caos na ascensão ô, tá bom, mano, tá bom a joira já acabou, já o cara tá triste ali, velho daqui a pouco tá se cortando olha aí, falou ô, essa mini ganha eu sou pregulite eu tô, toma, jo fazer churrasco, jo, vitor tô só esperando você apertar o fogo amigo ah, é, o chefe matou o empregado empregado, matou o chefe, ele ainda não percebeu que o fogo amigo ainda tá ligado ele não tá ligado, é, não tá ligado ai, ô, coronhada é mancada, hein, Kevin, Dante a puta que faziu eu só queria 5 quilos de falofa toma, jo, vitor só queria 5 quilos de falofa você não existe jo, vitor, cuidado com a, cuidado com a bomba pra que tem, policial? bomba caseira bomba caseira 2, bomba caseira 3 é de hoje ou é de manhã? é de hoje ou é de manhã? não vai usar arma de fogo agora vamos, vamos fazer o... é só na mão, só na mão, só na mão vai lá, só na mão, só na mão só na mão? ó, ele pegou fogo, mano só na mão? a C4 é de mão 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 ô, ô, posso fazer uma pergunta? agora é sério, agora é sério sai, viado, larga essa arma larga essa arma ô, João, vitor a mim vem de mão também, pô não tem ninguém pra me atirar, o cara mó isolado sai na rua eu tô na paz, hein? eu tô na C4 dá like pra fazer igual aqui ó, então ó ó ó Obrigado.